Licência, morning morning of Monday, 8th of December, in Portuguese. 8 de Dezembro de 2014, morning matinal, morning of Chantibabatata, Manduban. Licência, doces filhos, para terem felicidade limitada e o bebo ilimitado, confiem a doença da consciência do corpo. Têm um entelegto amoroso e reformam o seu comportamento. Quais filhos não podem ter uma felicidade agrada sobre o conhecimento? Resposta. Aqueles que conhecem o pai se lembram de ele com precisão. Aqueles que ouvem o pai do fundo do coração e prestam total atenção a este estudo. São os filhos que nunca podem ter o tipo errado de felicidade sobre o conhecimento. Aqueles que consideram o pai comum são indivíduos também para ele. Se eles se lembrassem do pai, eles definitivamente curariam para ele e dariam suas notícias. Quando um filho é aprovado e não dá notícias, o pai chega pela infância que é feliz de ser um inconsciente. Home, Shanti. O pai tenta-se aqui e diz, Que filhos, quando não se enviar, apresentem em ela os dois pais, o ilimitado e o ilimitado. Pai ilimitado significa o pai das almas ilimitadas. Cada alma humana tem um pai limitado e separado. Nem todos vão assim levar os conhecimentos na mesma extensão. Alguns somente entendem 1%, enquanto outros entendem 95%. É uma questão de entendimento. Na família, neste tipo de solo, haverá alguém, a criança e o povo. Há qualquer tipo de pessoas. As pessoas são... As pessoas são o povo. O pai explica que isto é um estudo. Cada um de vocês tem de acordo com o próprio intelecto. Cada um de vocês recebeu o seu próprio papel para atuar. Seja qual for a extensão em que assimilaram os conhecimentos no seu passado, Nessa mesma vida, vocês o assimilarão agora. O que é de um estudo não pode permanecer contigo. Vocês recebem o status de acordo com o quanto estudam. O pai explica que mais tarde vocês terão de fazer uma prova. Vocês não podem ser transferidos em menos que façam uma prova. Vocês saberão de todos os direitos no final. Mesmo mesmo agora, vocês podem entender que status vocês estão dignos de receber. Ainda que todos vocês tenham levantado a mão de ter ficado com os três dias. Cada um de vocês pode entender que ao vocês puderam tornar aquilo. Ainda assim, alguns de vocês levantam a mão. Isto é chamado de ignorância. O pai muito rapidamente é entender que os estudantes mudando têm mais sensatez do que vocês. Pois entendem quando não são dignos de receber a mão de vocês dos estudos. Quando não vão passar. Eles vão capaz de entender que notas conseguirão receber em qualquer disciplina que o professor ensina. Eles não diriam que possam ser uma honra. Aqui há uma de vocês, filhos, sequer. Nem sequer têm esta noção. Vocês têm muita consciência do corpo. Vocês viram aqui para se tornar como é uma das divindades. Portanto, seu comportamento também deve ser como o delas. O pai diz. Existe que hoje não tem o nome do impacto pelo pai na hora da distribuição. Pois eles não amam do pai, precisamente. O pai explicou a vocês, filhos, significa preciso ter um interesse que não têm amor no momento da distribuição. Se até vocês, filhos, são incapazes de entender isto completamente. O que os outros entenderiam? Lembrar-se do pai é algo incógnito. Mas o plano de vocês estudam não é incógnito. Todos vocês são numéricos no mundo. Nem todos vocês estudam na mesma medida. Dá bem o tempo que alguns ainda são bebês. Às vezes vocês querem ser lembrando o pai limitado por três ou quatro meses. Como dava, poderia saber, vocês estão se lembrando dele. Se vocês puderem escrever uma carta para o pai, contando como estão progredindo ou que serviços estão fazendo. O pai tem tanto interesse por vocês, filhos. Eu gostaria de saber. Aquele filho se não consciente. Aquele filho morreu. Alguns escrevem maravilhosas notícias de serviço prontado no estado do pai. Dentro dos seus filhos ainda continuam livres. Os filhos de Luís ainda não podem permanecer escondidos. O pai calitiza o coração de cada um de vocês, filhos. Ele sabe como é cada um de vocês. A doença da consciência do corpo é muito grave. O pai explica na música. Alguns têm um livro equivocado do conhecimento. Eles têm arrogância. Tais filhos não são muito brava, nem escrevem uma carta para ele. Como então o pai pode lembrar de vocês? Membrança? Atreve lembrança? Vocês filhos agora se lembram do pai, conhecendo-o precisamente. Vocês têm o louvor dele na parte do coração. Alguns de vocês filhos vão ser o pai que não não se lembram dele. Beba não se mostra com nenhuma grande pompa. Deus fala. Eu ensino-se a yoga para que vocês alcançam a soberania do mundo. Entretanto, vocês não parecem compreender que estão estudando com o pai militado e podem reivindicar sobre a minha e sobre o mundo. Se vocês tivessem este livro, o grau de sua felicidade imitada sempre não seria alto. Ainda que aqueles estudos de um guita digam que se a Cris não falou hoje são e eu ensino a vocês para a yoga, eles vão ter felicidade para alcançar o rei. Ao terminando, os estudos de um guita vão fazer-se negócios. Agora está no entelegto de vocês. O pai limitado está ensinando. Isto não entraria no entelegto deles. Portanto, antes de mais nada, vocês devem apresentar os dois pais a qualquer um que venha. Digam-lhes. O barato já foi o paraíso. Mas agora é o inferno. Agora é a idade do ferro. Dificilmente seria chamado para isso. Vocês não podem reivindicar estar na idade do ouro e ainda a idade do ferro ao mesmo tempo. Quando alguém recebe tristeza, essa pessoa diria que está no inferno. Ou sente felicidade, essa pessoa diria que está no paraíso. Há muitos que dizem isto. Aqueles que sentem muito tristeza, eles estão no inferno. Enquanto agora estamos mantendo muita felicidade. Devido a algumas pessoas que terem palácios, carros, etc., pensam que estão no paraíso. Quer seja a idade do ouro ou a idade do ferro, é tudo a mesma coisa para eles. Portanto, vocês primeiramente têm de fazer com que os peitos dos dois pais se sentem um intelecto. O pai, ele próprio, se apresenta a vocês. Como ele poderia ser onipresente? Como vocês poderiam chamar-se o pai físico de onipresente? E assim mais, as vossas mostras podem ver que a forma da alma e a forma da alma suprema são idênticas. Não há diferença entre elas. A alma não é maior, nem melhor que a alma suprema. Eu não venho deste mundo com todas as outras almas. Eu apenas venho no final e entro neste corpo. Embora estas coisas estejam muito fáceis de se entender, aqueles de fora não conseguem entendê-las. A única diferença é se eu substituir o nome do pai pelo nome de Krishna, o presidente de Zaykun, paraíso. Como Krishna poderia vir de Zaykun, paraíso, para o inferno? E assim não faz dinheiro para você. Como Krishna poderia dizer, esqueça seu corpo, inclui os seus relacionamentos corpóreos e leve-se apenas de mim. Como seus pecados podem ser iluminados a desfaz da lembrança do seu corpóreo. Krishna não há apenas uma criança em mim. Vejo o contraste entre eu e ele. Eu entro em um corpo feio de um ser humano comum. Há tanta diferença. Devido a este erro, todos os seus mãos estarem impuros e miseráveis. Nenhum nem querido, não somos onipresentes. E, entretanto, a alma é onipresente em cada corpo. Eu não tenho sequer um corpo próprio. Cada alma tem o seu próprio corpo. Cada corpo recebe um nome diferente. Eu não tenho um corpo. E nem recebo um nome físico. Eu pego este corpo feio e mudo o nome dele para Kranah. Kranah não é meu nome. Eu sou eternamente Shida. Somente eu sou doador de salvação para todos. As almas não são chamadas doadores de salvação para todos. Por que cada alma suprema se torna degradada? Somente as almas se tornam degradadas. Somente as almas recebem a salvação do Pai. Vocês têm muito tempo de ouvir o vosso ano do conhecimento e pensar sobre estas coisas de outra forma. Como vocês serão capazes de explicar a outros? Contudo, Mãe é tão má que há ondas e o intelecto de vossos filhos progredida. Alguns de vocês perdem tempo, fofocando durante o dia. Afim de festar vocês do Pai, Mãe exerce grande força sobre vocês. Alguns filhos vão embora. Devido a nossa encarada do Pai, os pais de Deus não se tornam na balada de um filho. O Pai faz vocês se ligarem rapidamente. E Mãe continua a colocar o alcance para baixo. O Pai diz, vocês nunca devem ser derrotados. Estes não acontece todo o ciclo. Não é nada novo. Vocês acreditamente se tornarão conquistadores de Mãe no final. O reino de Rava tem de acabar. E nós governaremos o mundo novo. Em todos os ciclos, nós nos tornaremos conquistadores de Mãe. Governamos a idade de ouro em número de Jesus. O Pai diz, mantenham o intelecto constantemente ocupado. E vocês permanecerão sempre seguros. É isto que é conhecido como ser um gerador do disto de autorrealização. Não é questão de violência misto. Somente fósseis brães podem ser chamados geradores do disto de autorrealização. As divindades não podem ser chamadas geradoras do disto de autorrealização. Há uma grande diferença entre os costumes e sistemas do mundo impuro e do mundo das divindades. São presidentes da terra da morte que chamam o Pai Purificador. Venha e nos purifica. Somos seres impuros. Leve-nos para o mundo puro. Está no entretanto que há cinco milhões de vezes é um mundo novo e puro que era chamado de ador. A adora prata não seria chamada de um mundo novo. O Papa explicou que aquela é a primeira classe e a outra é a segunda classe. Vocês deveriam assim dar cada aspecto muito bem. De forma que qualquer um que viesse de Ufis, você ficaria surpreso. Há muitos alguns surpresos, mas não têm tempo a se impunhar, pois eu ouvi-o que definitivamente têm de permanecer puros. É o vice da luxúria que faz os dois humanos impuros. Ao conquistarem-na, vocês ficaram o conquistador do mundo. Entretanto, é como se esse vício fosse um tesouro para eles e é por isso que eles se querem tocar no assunto. Eles sempre me dizem que vocês devem controlar a mente. Mas é apenas quando a mente não está no corpo que ela pode ser livre de pensamentos. De outro modo, a mente não pode ser se está livre de pensamentos. Vocês recebem um corpo para fazer melhor nações. Portanto, como vocês poderiam permanecer no estúdio de carmatite? O estúdio da maquita é considerado estúdio de um cadáver. Ser o cadáver afirvo significa ser mais apegado do corpo. O pai está ensinando a vossa e o estudo para ser mais apegados do corpo. Vossas almas são destinos deste corpo. Vossas almas são resilientes da sua vivência suprema. Quando vocês almas entram no corpo, vocês são chamados de seres humanos. Vocês têm um corpo para desempenhar em ações. Vocês deixam um corpo e assumem o outro para continuar a desenvolver ações. É somente quando as almas não estão no corpo que elas podem sentir paz. E uma ação é sempre empenhada no mundo corporal. Nem há questão de ação na região sutil. O ciclo do mundo gira aqui. Conhecimento significa conhecer o pai e o ciclo do mundo. Não há ninguém que morra para branco ou morra para bela, mente curada e na região sutil. O chão está adonado com a cobra também não existe lá. O pai continua a explicar a vocês os segredos de Brahma e de Irma. Brahma existe aqui. De forma dupla de Visma, também está aqui. No Brahma, aquele é o papel de conseguir visões que vocês só podem ter por meio da visão divina. Vocês não podem ver nada por meus teóricos criminosos. A chão. Aos filhos mais doces amados, há muito perdidos e agora encontrados. Amor, lembranças e bom dia, também do pai e para a data. O pai espiritual diz namastê aos filhos espirituais. E os filhos espirituais dizem namastê ao pai espiritual. Isso é assim para dar-lhe? Para se manterem constantemente seguros ao ser-se aí manterem o intelecto ocupado em resolver o oceano do conhecimento. Pornem-se ao girador do disto da autorealização. Não percam tempo fofocando. Estudem este estudo que Bado ensina a vocês para se tornar os apogados do corpo. Para estarem a salva da força de meia, tomem o seu estraigo firme e na balada. Pensam que vocês sejam livres de todas as atradições e alcançem o seu destino ao permanecer imensos com o amor do único pai. Bado Tata colocou vocês e se sentaram a seu colo de amor e cooperação. Isto está levando vocês ao seu destino. Isto não é um caminho de esforço. Mas quando vocês entram nas ruas laterais, em vez de pegarem o dia principal, ou quando vocês chegarem e metem o seu destino, plantam-se a esforçar para voltar. O meio de se proteger ainda da puta é ficarem no amor único. Façam-se pela tarefa, enquanto imersos com o amor do único pai, e vocês não serão capazes de ver nada mais. Vocês ficarão livres de todas as atradições. Slogan Dê a experiência de sua fortuna de felicidade, por meio do seu gosto e atividade. Om Shanti Dê a experiência de sua fortuna de felicidade,